Então, boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso terceiro webinar. Em nome do CBTFF, muito bem-vindos. Algumas caras já são conhecidas, alguns nomes. Outros nomes, outras caras, penso que se me juntam a nós pela primeira vez. Muito bem-vindos, em nome do CBTFF. Eu vou começar a partilhar o nosso e-mail. Já sabemos que o nosso tempo é um pouco contado, um pouco limitado. Portanto, vamos avançar nos trabalhos, está bem? Vamos então partilhar o ok e começamos a nossa sessão. Demora sempre um bocadinho, já está. Então, como eu estava a dizer, muito boa tarde a todos. Este terceiro webinar da Stim Talks, hoje será dedicado ao tema do professor Stim. Como sabemos, e já temos vindo a falar, este Stim Talks correm do projeto SKBORN, que é um projeto no âmbito da Smart Knowledge Garden, que pretende promover a comunicação de ciência e educação, assim como a sustentabilidade da investigação que é feita no CBTFF. Na comunicação organizadora, como aqueles que nos têm vindo a acompanhar, já sabem, portanto, estou eu e está a minha colega, a Margarida Marques. Até aí eu, mais ou menos, agradeço esta nossa parceria. A Margarida tem como principais interesses de investigação a tecnologia, a educação apoiada em tecnologia e também a educação STEM. E, como tal, atitulámos aqui os dois esforços para organizarmos este Stim Talks. Antes de avançarmos, também, algumas pequenas guerras só de funcionamento. Durante as comunicações dos nossos oradores, os microfones serão desligados. À exceção, como é óbvio, da parte da discussão, em que estarão todos abertos, todos já são convidados a participar. A questão da intervenção, para termos aqui um pouco mais de organização, será feita pelo simbolozinho de levantar a mão, aí vai estar a mão para determinarmos a nossa questão ou a nossa intervenção, que pudermos fazer no grupo de discussão. E também, desde já, informar que durante as comunicações o chat está aberto, o que pode permitir agilizar um pouco as nossas discussões. Ou seja, se quiserem, deixando comentários, algumas questões, à medida que os nossos oradores vão fazendo as suas comunicações, estão, desde já, convidados a fazê-lo. Recordar também que, à semelhança das duas edições dos webinars da Sintox, que já acolheram anteriormente, também esta Sintox será gravada, e, portanto, irá ser disponibilizada no canal do YouTube do CIDTQ. Quanto à estrutura do webinar, após esta breve introdução que eu vou fazer, apresentar os oradores, teremos início à primeira comunicação, que durará 15 minutos, e, posteriormente, teremos também 15 minutos de discussão e de conversas, um pouco em torno daquilo que vai ser comunicado no primeiro momento. No segundo momento, à semelhança do que acontece na primeira parte, irá também haver a comunicação de correr 15 minutos, e, seguidas, de 15 minutos de discussão. Por fim, as considerações finais seriam que iremos basicamente nos últimos 5 minutos. Eu agora gostaria de nos apresentar, hoje não temos nem 2, nem 3, mas sim 5 oradores, em dois momentos diferentes. Vou começar pela primeira, a nossa oradora, Andrea Burroughs, que é professora e arquitetora associada dos programas de graduação na Faculdade de Educação da Universidade de Wyoming. Entre os seus prémios, está o prémio de 2020 da Association for Science Teacher Education Award 1, Outstanding Science Teacher Educator of the Year. Ela é a única formadora de nível secundário de ciências na única universidade, com cursos com duração de 4 anos em Wyoming, e prepara todos os seus professores do segundo e do terceiro ciclo de ensino básico e ensino secundário, que sua licenciam em biologia, clínica, e educação sobre a terra. Embora seja educadora de ciências, concentra a sua investigação em espaços interdisciplinares que entregam técnicas, conceitos e teorias de todas as disciplinas CAM e também o diálogo. O seu trabalho interdisciplinar está na vanguarda da investigação educacional e identifica novos conhecimentos entre, através e para além das disciplinas. O seu foco de investigação envolve professor de ciências pré-universitários e um serviço pré-universitário. A sua investigação jurou mais de 30 publicações revistas do Pares, 6 capítulos de livros, 2 livros imitados, mais de 150 trabalhos de conferências revistas do Pares e 45 bolsas concedidas no total de 10 milhões, com 3,6 milhões, sendo ela a investigadora principal. O seu trabalho de bolsa destaca-se pelo desenvolvimento profissional de professores na abordagem integrada STEM e educação científica. A sua comunicação titula-se How to Support Disciplinary Teachers in Becoming STEAM Teachers. Em um segundo momento, temos uma comunicação com 4 oradores que representam a equipa do projeto Bibliolado. Joana Rios nasceu no Porto, em Vivespino. É membro do Centro de Investigação e Didática de Tecnologia na formação de formadores da Universidade de Havai. É bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia no curso de autoramento de Didática de Ciência e Tecnologias da Universidade de Havai e LPD. É também membro do grupo de educação formal da Ação Costa EuroCitizen desde 2018. Foi professora do primeiro e segundo ciclo de ensino básico, tendo lecionado durante os anos letivos. Recentemente, abraçou o projeto Bibliolado, um projeto que pretende aticular o ensino das ciências com literatura. Interessa-se pela dança, pela fotografia e pelas artes no geral. É apaixonada pelo mundo natural e pela literatura e especialmente pelos géneros poéticos breves. Joana Safin cresceu nas encostas do Montemuro. Iniciou-se e doutorou-se em Biologia na Universidade do Porto. A participação em diversos projetos de educação e comunicação de ciência fez despertar o gosto pelas ciências da educação. Em 2015, integrou a equipa de investigadores do CDDFM do Universidade de Havairo, onde tem estado envolvida na criação e suporte de redes de investigação transdisciplinares que reconstróem conhecimento e soluções com base na ciência e no conhecimento prático português, como o e-book, a EuroCitizen Cost Action, na qual lidera o Working Group 2, e o Bibliolado. É mãe de duas filhas maravilhosas e curiosas que a deslumbram e tornam-lhe os dias sonhantes. Margarida Rodrigues é docente do primeiro ciclo de ensino básico de 1981. Adora desafios e projetos que resultam em atividades significativas para os alunos, usando as expressões artísticas como estratégia de desenvolvimento de competências. A natureza é a sua sala de aulas preferida e as famílias são um ponto de partida, os peritos e o suporte de muitos projetos. No âmbito da sua atividade docente, tem participado com as suas turmas em diversos projetos e concursos. No âmbito dos pais, tem ganho vários prémios. As suas turmas são autoras de diversos blocos e comunicam as suas aventuras, descobertas e aprendizagens. Joaquim Bernardino Lopes é professor associado com a divulgação e diretor de localmente e lidado com a Ciência e Tecnologia da UTAG. Faz investigação em educação em Ciência e Tecnologia no CIDETF, onde coordena o LAR-DICT. É editor da revista científica Aveduk Journal, Research and Practice in Science, Mathematics and Technology Education. É membro da Comissão Editorial e referido em revistas científicas JCR. É autor de 18 livros científicos, cerca de 50 arquivos em revistas internacionais, cerca de 40 capítulos de livro e cerca de 150 comunicações. Tem larga experiência de orientação de doutoramento e pós-doutoramento. Interessa-se por filosofia, religião, arte e história. Tem livros de ficção publicados. This is our speakers. Estes são os nossos oradores. Vou passar a palavra. Andrea, please, the floor is yours. Thank you all for sharing with us your knowledge. Thank you all. Hello. I'm going to share my screen here. So I'm Andrea Burroughs. I'm from the University of Wyoming. I'm a professor of science education. And in the College of Education, I'm an associate dean for undergraduate programs. And if there's anything at all during this session that I say terminology or a definition that you'd like more information on to help you understand, it's totally okay for somebody to stop or to ask a question as we go along. I'm really honored to be here and to be talking to you today. So your STEAM talks, I saw, have three main objectives. And the one I'm going to focus on today is the third one. It's looking at the research and the training and the extension activities and the interdisciplinarity and the involvement to those approaches. So that's the one that I'm really going to pay attention to today as we go through the talk. So the first thing that I'm going to suggest, if you haven't already, I would say you should try some intensive collaboration. So this intensive collaboration is partnering groups of people that may not often work together. So for example, in the United States, pre-service teachers are teachers that do not yet have their certification. So they don't have a license here to teach. A lot of them are still at the university. In this particular example that I'm going to go through, these particular teachers are in their next to last semester before they graduate and get their certification. So these were art students, art majors and science majors, which usually do not work together. And we brought them together and we've been doing this since 2012. So since 2012, we have had multiple cohorts of art and science students working together. We've had over 150 pre-service teachers working together. And these are teachers for art that are going to be certified from the age of five years old to the age of 18 year olds in school. So for us, that's K-12 and for the science teachers, that's sixth through 12th grade, which is roughly 10 years old through 18 years old. So this is a collaborative project that we've done since 2012. So the problem back in 2011 and 12, before we started this, we were thinking about how a lot of our art students and a lot of our science students didn't really utilize the value that were found in other disciplines. So we were trying to figure out a way to get them to do that. And so we started asking, you know, well, what do pre-service teachers think of collaboration? And what do they think about collaborating in spaces that aren't their usual spaces? What do they know about science? What do they know about art? And what can they use because of that? So that kind of got us started with this whole project. And we decided that we would do some surveys, we would do some pre and post surveys of them along the way. So we would find out what they liked, what they knew, what they wanted to know, and what they thought would be happening. And so we gave them this Likert survey and there were some open response spaces for them to respond with what they thought about some of these different disciplines. And the actual steps of the project included reading content articles, working with each other through what we call many activities. They were drawing, they used resist, they would blow dry the resist, they would paint, wash, and set the silk. So for the science students, this was definitely something that was outside of, for most of them, anything that they had ever done. And for the art students, when they were doing many lessons on content, they were also very much outside of their usual space. So this was an uncomfortable space for the art students and the science students. There's a lot of words on this particular slide, and I don't expect everybody to read them, but I wanted to give you an idea of the content that both the art and the science students were kind of bringing to the table. So science students were talking about things like solubility and concentration. They could pick a particular area that they wanted to focus on based on their expertise. So in this particular example, the one that I'm choosing here is on osteocytes, so bone cells. And for the art content, you can see that they were choosing things like batik and acid and dyes, tint and shading. So my background is in science, so I was definitely much more comfortable with the science content, but I was also working with an art faculty member who was much more comfortable with the art content. So we did this project together so we were collaborating as well as our students collaborating and I do want to point out that in this picture, the girl is holding what we call a sampler which is a smaller dimension piece of silk stretched over some wire. So when you see the word sampler, so when you see the word sampler later, that is what we're referring to. So the small batik or the sampler is roughly about 15 by 15 centimeters and we picked a macro image, so a satellite image, a GIS image, and they could pick from anywhere across the globe. And they were trying to, in this very small square, to come up with a representation of that image, and they were also trying out techniques. So what happens if you add vinegar to the sampler when you add paint? What happens if you add salt? What happens if you use more resist or less resist? So the small batik was kind of their chance to try out some of the painting techniques, if they hadn't before, and for the art students it was their chance to try out some of the science terms and try to get familiar with how some of those pieces were working. After they did that they took a couple of days, then they move on to the larger batik. And the larger batik is roughly a meter by a meter and a half or so, a little bit less, depending on the size of the silk. And the silk is stretched between wooden frames, and you can see in the pictures there, the wooden frames that the silk is stretched between. And this time they picked a micro image, and again, each student or each group could pick based off of the interest that they had. Some of these students were physics students, some of them were chemistry, some of them were earth science, some of them were biology. So each group chose something that made sense for what they were going to teach, because all of these students in the next semester were going to be student teaching. So for us, that's a semester where they spend all day every day in the schools, and they actually work as a full-time teacher. So they were planning these projects, thinking about what they were going to be teaching in that next semester. So some finished examples, once they were through the project, so they reflected on the skills that they needed to do the art, the skills that they needed to understand the science, what the content for the art happens to be, the content learning for science, so those are some of the terms that I showed you previously, and then how they enjoyed the art, how they enjoyed the science, because the enjoyment of this was important, so that it related to the motivation of the students to want to continue to do projects like this with their own students in the schools. So a part of authentic science, and one of the things that we pay attention to is making sure that students have a chance to present their work. So this is, these pictures are just two examples of two groups. You can see the original image that they had, they're showing those original images, and then their silk fatigue painted images that they created. So they displayed the pictures, they reported on the science and the art that they had learned, them, they reported on the skill sets and the content, they also provided a written project summary, and remember they had read content articles on both the science and the art parts. And they also talked, they discussed, they had some reflection that they both wrote up, and they had some videos of the actual presentation that were available to everyone as well. So there was definitely a part of our planning where we wanted to make sure that they were experiencing a full process and not just doing a one-off activity that wouldn't make sense in a larger picture for them. So overall results pre to post, both the art and science students showed content gains, they also showed confident gains in the other discipline. They showed an increase in confidence with a different discipline. They also had integrated plans for teaching when they were finished. This took a week where we worked together, and then independently each of us worked with our students for about another week. They also showed an openness for trying subject integration, which is something pre-test they weren't very willing to do. They're reporting out so they weren't willing to do that. So in a paper that I believe has been shared with you, we show some of the benefits and challenges and also skills that they used with these art and science projects over three years. So this is just three years of cohorts, 2012 to 2014. However, this mirrors pretty much what we have found every year that we've been doing this. So the lighter bar is the pre-test and the darker bar is the post-test. And you can see pre-test that they thought that the interdisciplinary learning would be the most important, the most number of students reported that. But then in the post-test, it was much more equal between the different spaces. So the alternative learning styles, the working together, the engagement, the interdisciplinary learning, all of those spaces were shown as a benefit to these students. And the challenges, same thing, light bars pre-test and darker bars post-test. You can see that pre-test, again, they were really focused on the interdisciplinary learning because they saw that it was both a science and an art unit. And they were actually pretty worried that the students that said they didn't have a strong scientific background felt like this was not going to be something that was going to be useful. However, you can see post-test that that challenge was very different. The challenges they experienced were very different than they thought. So it was actually the collaboration and the working together, the management, the project management. And we know that project management is difficult no matter what space that you're in. The interdisciplinary learning was a challenge for them, as was the engagement. But it was not the same as what they thought was going to happen pre-test. And then some common practices, some things that they realized that happen in both science and art spaces. They realized that they were needing to problem solve. And in the beginning, there were some people that said that, but there were definitely more after they had experienced this project. So the conclusions, again, this is just one example of an intensive experience where you're bringing different people with different perspectives together. Is these collaborative projects are really essential to changing perceptions. It's almost like international travel. When you get to travel internationally, you really experience something different culturally. And it's the same thing when you're bringing people with a different perspective together. So their experiences open new possibilities for them in teaching. I would encourage everybody that's here today to think about if you already do this or how you could potentially do this with students and with colleagues that you're currently working with or that you might know. Another thing to try. So the first thing that we talked about was those intensive experiences. Another thing to try is using a framework. And another paper that you were sent basically shows one type of framework. There are multiple frameworks for subject integration out there. This one is just one example showing going from not using any particular discipline to having a consistent interdisciplinary approach. We're teasing apart the different levels. In this case, like science, technology, engineering, and mathematics is really difficult to do because all of them are dependent and rely on the other. So in planning, creating, assessing, lessons, units, phenomenon experiences, it really doesn't matter which particular place. But all of these places, if there's a framework that underlies what's happening, then it's easier to go back and ask what actually happened in that space. And does it make sense for what you want to see? So the three papers that were sent to you, the first one is the one we really focused on today, and that's the art and science teachers' experiences, and how do we get these teachers to actually engage in a discipline that is not their own and use the value in these other disciplines. There's a theoretical using the framework, and then there are spaces and multiple papers that really talk about how, when you're using different aspects of STEM, that STEAM is really an important piece to bring in. So STEAM is an important space that we need to make sure is prevalent in all of our discussions, no matter what types of teachers that we're working with. And so I really just want to thank you, I think that I stayed under my 15-minute mark, but I want to thank you, make sure that I have time to answer some questions. And if you have any questions after this, feel free to reach out to me. Thank you so much, Andrea, for this wonderful presentation, we got to know a little bit better your work with these students, science and art, the students who want to be, who are studying to be future teachers, and how putting them together, working outside of what is the usual way for them, it really shows the power of collaboration in these integrative projects. So thank you so much for that. I would like to ask then the audience if someone has a question for our speaker. Please raise your hand or put it in the chat. Well, while people are thinking, I believe, I have one, have one, have a question. Yes. Can you stop your sharing, please? Yes. To us to see all the people. Thank you very much. Thank you. Can you please? Yeah. Thank you, Andrea, for your great presentation. It was wonderful to see the model that you use to approach STEAM. I was really curious with your results, the perceptions from the students, and especially the one, the reduction of the importance of the interdisciplinary learning. So I'm sorry, because I saw it, now I don't have it clear in front of me, but I was pretty puzzled with that result. So do you have an explanation for why they, that perception reduced from pre- to post-test? So we were as well. I think that's a really good question. And we thought the same thing. We thought, oh, no, we've done something that's not good, because now they don't see this as interdisciplinary. But we started interviewing students after the first three years when we had these results. And what we realized is that before they did this collaborative project, they viewed them as very separate spaces. And so they were thinking that's what interdisciplinary meant. And after the project, they saw them more as the same space that was utilizing similar skills. And then they didn't think of it as interdisciplinary anymore. So it actually was a wonderful, like, movement in their conceptual understanding. But because of the way the questions were written, it was looking like they didn't think about it, that it was interdisciplinary. So it's a really interesting outcome for us. And in a way, I'm almost glad that that's what happened the first time, because it made us question why. And we were super excited when we realized that it wasn't that they didn't appreciate the different spaces, but they no longer looked at them as silos. They no longer looked at them as separate spaces. And that's exactly what we wanted. So what you're saying is that they moved from interdisciplinary way of seeing education to a transdisciplinary one, right, where borders are not there. Yes, absolutely. Yes. Thank you very much. Yeah, no, thank you. I'm very excited about this project. Sometimes I have to contain my excitement because it really exceeded what we thought it could do. And I definitely wouldn't have been doing it every year since 2012 if it just really, it opens the student's eyes. And every year I also learn something new. So I am just, year after year, just, it's my favorite part of the whole semester for me. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So we have a group of students that became a little bit with a holistic view of these areas without separating them. So about your framework, you have this interesting framework that builds upon several different features of integration. And you presented it as adequated for, in the context of future teachers, professional development. Do you think that this framework can be transferable also to in-serve teachers? Do you think it would be useful in that way? I absolutely do. And I also want to say something that I should have mentioned is we just wrote a book chapter. It has not been published yet. Where we make sure that the value of the arts are showcased in that framework. So that's something that hasn't been published yet. But that is something if anybody is interested in is going to come out. And absolutely, I think that this can be used with pre-service teachers, in-service teachers, teachers that are currently teaching. And we do that all the time. So the professional developments that we run with our teachers, whether they're engineering or whether they're something else, there are multiple opportunities for them to look at these types of frameworks and figure out where they are and why they feel like they're in that certain space. And one of the things that we have found is that having an intensive experience like we do with our pre-service teachers is a little more difficult with the in-service teachers just because of the area that we serve. It's a very large state and also the time constraints and things that happen once you are teaching full-time. So it's been a little more challenging in the in-service space if there hasn't been some pre-work. But I will also say that it's worth the extra experiences that we've been able to provide to get in-service teachers to kind of come to that same space, to come to that area where they don't see the boundaries. And they do see it as multiple disciplines that are contributing, but they can't tease them apart anymore and tell you this is exactly this part of science or this part of art. Thank you so much. We really have similar difficulties in Portugal within service teacher professional development because teachers are always so busy, always with several issues at hand with the preparation of lessons, assessment, etc. So it's hard for them to manage to have the time and the availability to actually put time and effort to start making this transition. Maybe now we could ask the audience if someone else has a question. Yes, I would like. Yes, please. Yes, thank you so much for your interesting talk. I would like to know if you have any kind of feedback from those press service teachers, but those who are already in schools, if they can report some of their experience about using art with students. If they feel better, if they feel better interacting with the students and facilitating their apprehension or appropriation of the contents. Well, it's my question. What kind of feedback do you have already from those teachers already in the schools? So we do some surveys of students once they begin teaching and of course, since this started back in 2012. Well, some of those teachers have now been teaching for several years over five years. So when we asked them what they remember or what they found the most useful, one of the things that is mentioned, I don't have the exact number in front of me. But I want to say it's like 73% of the time is the art and science project, they said that the art and science project had a huge impact on the way that they approached topics. Especially topics that were difficult to teach, especially topics that were difficult to teach because the art was something that the students were drawn to. So if they were able to interact with drawing or painting first, and then the science piece could be integrated into that in terms of the discussion, then they were, that was a technique that they liked to use. So it's, that has also been very encouraging. We have not done a specific follow-up, which I would really like to do, about the student projects that have been created. So all of the data that I have at this point is really teacher perception data and reporting back on what they perceive has happened in their classes. But I don't have actual student projects at this point. Okay, thank you. Thank you so much, that's really interesting, maybe a future line of research to make, maybe do a long-term study about the impact of that program on those future teachers. I don't know if we have more questions from the audience. I don't see hands raised. I have a question. Yes, Joana. Thank you. Andrea, congratulations for your amazing presentation. I would like to ask you, I see that the most common skill, in the most common skills in the chart that you presented, there is a decrease of creativity in the post-test. Why do you think that this could have happened? That's my question. Thank you. Again, a really good question. And it kind of relates back to one of the first questions, like the degrees and the interdisciplinarity. So the science students definitely thought that they weren't going to be able to do the art part of the project. And so that skewed a couple of the questions, because almost all of the students from one or the other discipline answered in opposition to the other group. And so with the creativity, there were more science students, and they all answered that they would need creativity to do this. And after it was over, they realized that they did need some creativity. But what they thought they needed in terms of artistic ability really wasn't what they needed in terms of getting the project complete. So I think it was a shift in, again, just an understanding of what it means to be creative. I think before, they were thinking that they had to create a masterpiece in order to be creative. And afterwards, they realized that, you know, they learned a lot. They created something that was visually very appealing. And it was something that was creative, but it wasn't what their original concept of creative would be. So we have here another result in terms of the pedagogic knowledge of the students. They are more aware of what creativity skill is and have a deeper understanding. So thank you so much. We have still one minute to present one question. I'll take advantage of that. Can I just say one thing real quick? So we took the batiks over the years and we framed them and we hung them down the hallway. And so as students are walking down the hallways, we often hear somebody say, like, what is that? And so we have a little, like, card next to each one that explains the science of what it is. And they'll stop and they'll read the card and they'll say, like, oh, well, I didn't know that that was that. And so we see that over and over again. And so they're also it's a really good way to get students that aren't even in the class in the moment engaged in both of those as well. So that's been something that that's been fun to see, too. And students, when they get to the course, will say, I'm really looking forward to making one of these. I've been walking by these for years. So it's 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 been a just a fantastic experience. Thank you so much. So it's a way of involving the rest of the academic community and to make future students involved or to get interested in this idea. Thank you so much, Andrea, for this wonderful presentation and discussion time. Now, unfortunately, we have to move forward. We have one more presentation, this time in Portuguese. So I will give the word to our speakers of the second talk. Por favor, Joana Rios, Alexandra Sapinto, Margarida Rodrigues e Joaquim Bernardo e Bruno Lopes. Alguém, você? Boa tarde. Boa tarde, antes de mais, queríamos agradecer à Susana e à Margarida pelo convite que nos fizeram para estarmos aqui hoje. Agradecer a oportunidade e a pedir então, se fosse possível, para partilhar a tela. Ok, eu não sei se todos conseguem ver. Sim, sim, bem. Então, nesse caso, se calhar ia começar, porque temos pouco tempo. Vou tentar cumprir o tempo que foi estipulado. Shana, se me estiver a portar mal, por favor, puxa-me as orelhas. Ora, boa tarde, antes de mais. Antes de começarmos a apresentação, eu queria apenas referir que a equipa do BBLAB é uma equipa composta por todas estas pessoas, desde investigadores a professores do ensino universitário, professores do ensino básico, museólogos, técnicos de educação, bibliotecários, entre outros. E por isso abrange aqui uma equipa muito vasta, muito diversa, tanto a nível de background como a nível de áreas de saber. Temos desde as ciências até às línguas e literatura, à história e à arte. Algumas caras devem conhecer, outras não tanto, mas aqui está a equipa completa. Portanto, antes de mais, ia só explicar como é que surge o BBLAB. O BBLAB surge de duas motivações essenciais. Uma primeira que se prende com o projeto de doutoramento que tenho vindo a desenvolver, sob a orientação da professora Xana Sáfinto, do professor Bernardo Inolópez e do professor José António Gomes, que pretende, então, a criação de um guião didático que articula estas duas áreas de saber, ciência com a literatura, para fomentar as competências do século XXI, algumas conhecidas, a criatividade, a colaboração, o pensamento crítico, em comunicação e, portanto, uma segunda motivação que se prende com o contexto de isolamento social que nós vivemos, ano passado, e que tornou óbvia a necessidade de cursos educativos digitais que pudessem ser usados de modo autónomo, tanto pelos professores como pelos pais e pelos alunos. O projeto Biblab surge, então, de acordo com um modelo STEAM, que é o modelo que nós usamos. Este modelo foi concebido a partir de uma revisão vasta de literatura e focamos-nos em alguns autores internacionais, outros nacionais também, para criarmos, então, o nosso próprio modelo, que está assente nestas três fases. Uma fase que nós consideramos a fase da exploração literária, onde nós ficamos numa obra literária, pode ser um texto poético, pode ser um texto dramático, um texto narrativo. Depois dessa fase, uma exploração mais literária, passamos, então, para uma exploração mais a nível da educação científica e matemática. E, por fim, uma terceira fase, onde nós fazemos aqui uma exploração mais ao nível do STEM, ou seja, um produto final, que tenta abranger todas estas áreas do conhecimento, portanto, desde a literatura, à ciência, à matemática, à tecnologia, num produto só, criado pelos alunos. Estas três fases estão divididas em três momentos que, mais à frente, vou já mostrar, estão aqui no site, em três momentos essenciais. O primeiro momento o vamos ler e compreender, o segundo momento o vamos investigar e o terceiro momento o vamos criar. Ou seja, aquele modelo de STEM concretiza-se desta forma na plataforma. Esta é a plataforma, o Vibralab, portanto, se considerarmos o modelo de STEM que mostrei anteriormente, a parte da exploração da educação literária concretiza-se no vamos ler e compreender, onde nós temos aqui um exemplo concreto de uma atividade. A segunda fase de exploração científica, que se concretiza no vamos investigar. E a terceira fase, que é a fase, portanto, do Stream Product, em que nós temos, então, o vamos criar. Eu não me vou alongar muito mais. Nós vamos disponibilizar depois aqui o site do Vibralab, onde todas estas coisas podem ser exploradas e vistas com mais calma. Temos aqui todos os recursos que foram criados e concebidos para os professores, para os alunos, todos os materiais, os vídeos e penso que não me esqueci, assim, de nada. E como a Joana tornou claro, isto foi um processo que surgiu, que vem do projeto da Joana, mas que durante a pandemia nós sentimos a necessidade, então, de passar para uma plataforma digital. Em julho estávamos a experimentar, juntamente com os professores e os pais, estes recursos digitais criados para fomentar a educação STEM. E neste período, para nós foi óbvio que nós precisávamos de mais. E o que nós precisávamos era também de aprender com aqueles que estão no terreno e que muitos deles sabem fazer isto muito bem. Tivemos a sorte de trabalhar com a professora Margarida, vocês vão ter a sorte de conhecer e ouvir um bocadinho. E, tal como a professora Margarida, muitas outras pessoas no terreno têm soluções que implementam e que são funcionais. E também nos sabem dizer o que é que não funciona bem, como é que as coisas vão funcionar melhor. Para além disso, também sentíamos a necessidade, e a de pedir, Joana, se passavas o slide, sentimos a necessidade de fortalecer a nossa equipa de investigação. Com investigadores, mais investigadores das áreas disciplinares que nós próprios já representávamos, mas também de outras áreas disciplinares. E o que nós queríamos no final, em vez de fazermos o que tínhamos feito até aí, que era nós construirmos um recurso e apresentarmos à comunidade educativa, era co-construir estes recursos com a comunidade educativa. E, portanto, não para, mas com. De forma a que as soluções fossem funcionais, nós soubéssemos que eram implementáveis no terreno e que fossem formadas quer pelo conhecimento científico, quer pelo conhecimento prático. Para isso, nós tivemos a sorte de poder contar com uma equipa de investigadores fantástica, que vocês podem ver aqui, e que vocês, como podem ver, é extremamente diversa, inclui quer investigadores da área das ciências, da educação para as ciências e da educação para a literatura, mas inclui também investigadores da educação para a matemática, investigadores da tecnologia na educação, investigadores da área das políticas educativas e da supervisão e avaliação, que foram áreas que nós achamos que eram muito importantes para o nosso projeto. Podes passar, Joana? Daí passamos para o terreno e então começamos a contactar instituições no terreno que pudessem connosco construir estas soluções e estes recursos. Neste momento nós temos três comunidades transdisciplinares, chamamos de três transdisciplinares não só porque a equipa de investigadores é transdisciplinar, mas sobretudo porque conta com pessoas que não fazem diretamente parte da academia, conta com os professores, conta com bibliotecários, conta com museólogos, com os políticos, com decisores políticos e, portanto, são comunidades transdisciplinares. Nós temos uma que está situada na zona de Ilha, que conta com o estaleiro científico, com a Câmara Municipal e com o agrupamento de escolas, na zona de Espinho, que tem o Museu Municipal, a Biblioteca Municipal e a Câmara de Espinho, e uma que nós temos que é da zona norte, que conta com o agrupamento de escolas de requerer e sobreira e com o iScience, que é uma empresa de educação para a ciência. E foi neste âmbito que nós temos vindo a trabalhar com a professora Margarida, a quem eu passo a palavra e que terão o prazer de perceber de o que é que nós estamos a falar. Professora, o seu micro está desligado. Já ouvem agora, certo? Sim, sim. Pronto, e desculpem-me os percalços iniciais, mas isto eu saí da escola às três e meia, foi sempre a correr, mas acho que agora vai funcionar. Pronto, eu espero conseguir neste bocadinho passar mais ou menos uma ideia das possibilidades que nos dá a plataforma Bibliolab. E agora, uma à parte, eu saí da escola e disse aos miúdos que vinha para aqui e foi giro porque eles disseram logo, professora, mas fazias aqui na sala e nós estávamos aqui contigo. E eu estava a pensar que se calhar era giro, melhor do que eu, e eles poderiam, se calhar, ter muitas ideias e amanhã vou explorar isso com eles e depois também partilho. Pronto, é assim, porque é como é que eu cheguei ao Bibliolab. É assim, a minha preocupação é sempre e sempre procurar atividades que sejam significativas e motivadoras. Sobretudo os miúdos, eles passam muito tempo na escola, muito tempo, se não é na escola, depois vão para um ATL. E então, eu quero que todo o tempo que eles passam na escola lhes diga mesmo alguma coisa e seja mesmo significativo. Pois é assim, encontrar o Bibliolab é muito fácil porque ele vem complementar o nosso trabalho, as atividades vão ao encontro de perfil do aluno, permite-nos trabalhar em DAC. No meu caso, primeiro ciclo, monodociência, torna-se tudo muito mais fácil, porque nada é estanque, eu posso decidir, que é uma das vantagens, eu posso partir da educação literária e vou interpretar um texto, vou criar um texto, vamos criar um poema, vamos trabalhar sombras, vamos ilustrar, a imagem do canto superior é um dos momentos das nossas canções, nós criamos canções para todos os temas que trabalhamos. e aí esta é a importância de nós podermos, de eu poder trabalhar em termos de prioridade, poder trabalhar no trabalho de projeto e envolver os alunos naquilo que fazem. Então, Joana, se der para passar. Pronto, agora, vantagens. A Xana referiu, e bem, isto nasceu, eu comecei a usá-lo no período de confinamento e percebi quão importante isto foi para os alunos poderem trabalhar de forma autónoma. Nós estávamos todos numa sala virtual, todos à distância, e os meios que eles tinham técnicos não eram os mesmos, e, por exemplo, nós temos aqui duas imagens completamente distintas do mesmo trabalho. Se calhar um aluno que tinha impressora imprimiu o guião, até colocou uma fotografia, mas um usou uma cópia, podia ter posto aqui fotografias de cadernos, isto não é estanque. Os alunos podem trabalhar de forma autónoma, como já disse, adaptar aos seus ritmos, à sua forma de trabalhar, é uma vantagem. Outra vantagem que eu vi foi permitir o trabalho colaborativo, porque eles passaram por mail uns aos outros os planos da experiência, e eles me enviavam as fotografias que eram partilhadas, por exemplo, no blog da turma, que permitia acompanhar o trabalho dos outros colegas. Não é estanque, permito-nos aproveitar o que lá está e utilizar a nossa maneira. Agora podemos avançar, Joana. Outra coisa importante que tem lá realmente é o material de apoio. Quando nós falamos em ensino experimental das ciências, trabalhado à distância, só assim um bocadinho estranho. Pronto, nós não podemos mexer, o dizer. Eles tiveram a oportunidade, por exemplo, de ver vídeos com explicações, com um bonequinho que lhes explicava o processo a seguir, o que é que deveriam fazer, e então, mais uma vez, volto a referir de forma autónoma, e eles iam seguindo os vídeos, iam voltando atrás, e iam revendo, é uma vantagem. Para nós, professores, permito-nos adaptar à turma, à realidade da turma, aos conteúdos que estamos a trabalhar, e usar depois, integrado nas nossas planificações, nas nossas atividades. Permito-nos, sei lá, eu posso dizer, temos aqui a base, e agora vamos inovar, vamos inventar, vamos ser criativos, vamos utilizar as expressões. O exemplo que está aqui foi um desafio lançado já este ano para o Dia da Poesia, e nós, para além do que fizemos, pronto, está aqui o resultado, trabalhámos os livros, falámos dos livros, associámos os livros à natureza com a proposta de bibliolab, e se os livros fossem árvores, fomos para o recreio, fomos catalogar livros e folhas, fomos agrupar livros e folhas, e depois nasceu um poema, nasceram as ilustrações, e nasce uma canção, como eu disse, nascem sempre canções. Se calhar dá para ouvir um bocadinho. Eu não estou a ouvir, não sei se conseguem ouvir. Se calhar não dá. Não, mas estava, por acaso, dava. Professora, ao partilhar, tenho que selecionar, partilhar o segundo. Não sou eu que estou a... Ah, ok. Oh, Joana, se eu puder partilhar... Pode, possivelmente... Sim, eu vou partilhar o som, só um bocadinho. É isso, pode ter sido, é uma definição que é um quadradinho em baixo, não é? Sim, é. Esquerdo, pode ter sido isso. Possivelmente terás de voltar a partilhar. Uhum. E enquanto a Joana coloca o diapositivo, eu posso dizer, este trabalho, os calendários são um bocadinho flexíveis. Eu posso estar uma semana com uma atividade, posso estar um mês com uma atividade. Neste caso, nós tivemos pouco tempo, porque juntámos com outras atividades da escola. E, por exemplo, esta canção foi feita num dia. Isto que está aqui, esta gravação, o poema foi criado, eu já levava a música mais ou menos na cabeça e foi gravado tudo no mesmo dia. Já conseguem ouvir? Já, já. Se calhar já dá para ter nenhuma ideia. Trabalhámos, como eu disse, trabalhámos a escrita, explorámos os livros de todas as maneiras possíveis, criámos o... Fizemos o poema, fizemos a ilustração e nasceu a canção e depois as apresentações. Mais uma vez, foi o que eu disse, o inovar e o ser criativo e o trabalhar as expressões. E agora, outro fator muito importante é a participação das famílias. Logo em confinamento, é lógico que está associado que as famílias teriam que estar associadas, porque nós, sobretudo quando no primeiro ciclo se trabalha com crianças pequeninas, o ano passado tive um quarto ano, este é um primeiro ano, por isso os desafios, qualquer atividade que eu fizesse, eu tinha uma mãe, um pai ao lado, ou pelo menos uma avó. E os desafios da família, por exemplo, este é do dia ao contrário, as famílias participaram em força, com desenhos, com fotografias. E depois, posso já saltar a um outro ponto que eu ia referir, que é, este trabalho não é um trabalho, não é só unidirecional, isto é multidirecional, porque nós recebemos ideias, nós trabalhamos as ideias, o Biblio Olavo aproveitou, fez este filme com a apresentação que nós tínhamos feito para os nossos trabalhos. Pronto, isto foi desenhos e fotografias, era se fosse o dia ao contrário, o que é que... Logo à partida, eu vejo formas muito diferentes de representar, mesmo que fosse na sala, ficaria assim, mas é lógico que feito em casa, tem coisas diferentes. E agora, Joana, se puder passar. Pronto, eu já falei de o facto de termos parceiros, o que já foi referido, parceiros de áreas tão distintas, ajuda-nos, nós vamos lá buscar isto e buscar aquilo e compor o nosso trabalho. As participações são diferentes, são em áreas diferentes e nós vamos, aproveitamos o que queremos e podemos adaptar à nossa realidade. Neste caso, por exemplo, outra coisa que eu quero referir, uma atividade que surgiu ainda relacionada com as famílias. Numa atividade que eu fiz com a família, uma madrinha que é investigadora, no fim da atividade, fez uma, não foi uma experiência, propôs a massa maluca, que é o nome dado pelo bibliolado, que isto não tinha nome, pegar na farinha maisena, juntar a água e experimentar a textura. Isto começou e depois durou um mês, porquê? Logo recebi, em troca das famílias, mais uma vez, a importância das famílias, depois, Joana, se puser, porque eu quero referir uma coisa, quando eu digo atividades motivadoras para os alunos, isto é o que nos faz mesmo experimentar outras coisas, é as gargalhadas, vamos ver as gargalhadas da Filipe enquanto está a experimentar aquilo. A madrinha do Diniz ensinou-nos a fazer a massa, uma mãe disse, professora, experimentei com farinha de trigo, experimentei com farinha de não sei quem, não funciona. E esta mãe mandou-nos concorante. Se tiver o samba, fica, oh Joana, porque eu acho que é engraçado. Se puxar para cima, fica, tipo líquida, fica. É engraçado. Puxa para cima, se puxar para cima, fica, tipo líquida, não fica? Fica. Então, quanto mais puxares para cima, não fica pastada, ou tipo pastosa, assim um... Parece pasta dos dentes, só que é azul. Já viste esta experiência? Pronto, isto é engraçado, a mãe, uma mãe, mandou-me um relatório, fotografias, professora, não dá com esta farinha, não dá com aquela, só deu com a farinha maisena. Esta mãe disse, professora, fiz uma experiência, juntámos cores. e depois, lá está, isto é enviado, é partilhado com a equipa de Bibliolab, e foi montado este filme, eu acho que é isto, que o enriquecedor é, isto a andar lá e cá não vai e vem, e vão ser sempre trabalhos novos, inclusive, agora, já com o contexto, isto é até agora, eles chamavam experiências, para dizer, não é bem experiência, sabem, estamos a fazer uma atividade, não é bem experiência, mas agora passou a ser, passou a poder se integrar numa experiência, porque a equipa tratou de, de lhe dar um formato de, de experiência, pronto. Agora, outra coisa, só para terminar, o facto de nós termos o blog, todas as atividades da turma, são partilhadas nos blogs, eu, o blog acompanha a turma, recebo uma turma nova, faço um novo blog, desde 2007, já são assim uns muitos, agora, como consigo ficar quatro anos, começa a reduzir o número de blogs. As atividades são partilhadas no blog, são partilhadas com o Bibliolab, o Bibliolab partilha-as na plataforma, no Facebook, nas redes sociais, e é isto que eu acho que enriquece, é podermos aprender uns com os outros, e participar nos desafios, promover desafios, dar ideias, e acho que é tudo, espero ter feito, mais ou menos, um resumo das atividades. Ok, Joana, por favor, então avança. Bom, como vimos até aqui, logo no início, a Joana apresentou o modelo de construir ou de integrar as diferentes áreas disciplinares. e a Joana explicou que nós, entretanto, precisamos, ou sentimos a necessidade, de integrar mais pessoas na equipa. E a professora Margarida deu exemplos muito concretos de como é que estas atividades, ou de que tipo de atividades é que se trata, e de qual é a dinâmica de interação, pelo menos em parte, a dinâmica de interação com a plataforma BiblioLab. Pronto. Há, então, dois aspectos novos que é preciso considerar. Um deles é como é que se pode construir mais recursos destes envolvendo mais pessoas, e, portanto, subjacente a esta pergunta está aquilo que a Joana já referiu, que é a constituição de três comunidades de aprendizagem. A professora Margarida pertence a uma delas. E, por outro lado, portanto, terá como principal intenção construir recursos que serão, digamos, utilizados para colocar a comunidade educativa tradicionalmente considerada, professores, alunos, etc., com os pais e também com outros parceiros que já preferidos. E, a outra pergunta é como é que se constrói conhecimento nesta dinâmica. Este slide que está aqui indica ou refere três, perdão, oito aspectos que é necessário considerar para nós entendermos ou procedermos a esta co-construção. Eu vou pedir à Joana para passar ao slide seguinte. Pronto. Aqui dá uma visão mais gráfica, digamos assim, do framework que estamos a tentar construir para como é que se elabora conhecimento co-construído com os diferentes atores. bom, e a primeira coisa é que é necessário termos comunidades de aprendizagem a funcionar e que estejam interessadas em resolver um problema societal. Pronto. E depois estarmos envolvidos em construir soluções e nesse processo de construir soluções é preciso integrar diversos tipos de conhecimento, a Joana já falou, de qual é o modelo que nós temos para isso. É preciso empoderar os diferentes atores como agentes epistémicos, é preciso usar uma ferramenta epistémica para construir esses recursos. A Joana falou no início de um guião para ajudar a construir esse tipo de recursos e é necessário também porque aqui há aspectos éticos, há aspectos que têm a ver com uma prévia avaliação do impacto que isso poderá provocar no trabalho, por exemplo, em casa, com os miúdos, o envolvimento dos pais, etc. Portanto, essa avaliação tem que ser prévia e depois, naturalmente, temos que ponderar que soluções é que foram construídas, que resultados é que resultam, em caso, a redundância deste trabalho, nomeadamente resultados da aprendizagem, mas também a aprendizagem dos professores e outros atores envolvidos e que conhecimento é que produzimos com isto. Naturalmente que isto é um ciclo que se alimenta e, portanto, esperamos dentro, em breve, começar a publicar resultados sobre este processo. Joana, próximo slide, por favor. Pronto. O nosso problema societal em concreto é, como já viram, produzir recursos educativos que possam ser usados por professores, por pais e por outro tipo de educadores e que liguem a educação literária com a educação científica em contexto formal e em contexto não formal. A investigação diz-nos que isto promove o envolvimento dos alunos, que promove vários tipos de competências e, portanto, é com base nestes pressupostos que nós vamos encarar este, ou vamos trabalhar neste projeto e, em particular, estamos interessados em saber como é que este tipo de conhecimento transdisciplinar se produz, como é que estas comunidades de aprendizagem podem ser alimentadas e auto-assustentadas e qual é o impacto que estas dinâmicas provocam nos participantes, portanto, professores, educadores, agentes políticos, etc., pais, etc., e também que impacto provoca nas aprendizagens dos alunos, no envolvimento deles, nomeadamente em duas áreas, a educação literária e a educação científica e matemática, que são duas áreas críticas, como sabemos. E é tudo, muito obrigado. Obrigada, professor Bernardino, e a pedir à Joana para, obrigada, Joana, para a partilha, realmente apresentaram-nos aqui um projeto muito interessante, com muitas valências, que integra, por um lado, a ciência e, por outro lado, também a literatura, que é uma opção que não é, assim, muito comum encontrar-se neste tipo de projetos. E, realmente, já temos tido vários comentários no chat a dar-vos parabéns pela iniciativa que, realmente, é inovadora e revelaram, que têm conseguido envolver os alunos. Gostaria de saber se, da parte da audiência, alguém gostaria de colocar uma questão, terá que ser mesmo muito curto, porque o tempo da apresentação foi maior do que o esperado. Alguém tem alguma questão? Parece-me que as pessoas, se calhar, estarão a pensar. eu, se calhar, iria colocar uma questão, não sei se para vós faz algum sentido, mas, realmente, pareceu-me que é um projeto que está muito voltado para o primeiro ciclo, não é? Foi a sensação que eu tive, não é? E a professora Margarida até o referiu que, se calhar, numa situação em que é apenas um professor envolvido, como no primeiro ciclo, que é, se calhar, será mais fácil fazer este tipo de articulação, mas, na vossa perspectiva, há esperança, ou é possível também envolver neste tipo de projetos professores de outros níveis de ensino, que são mais tanques, não é? Em princípio, pretendemos envolver também os alunos do segundo ciclo. Portanto, isto é direcionado para o primeiro e o segundo ciclo. Eventualmente, mais tarde, enfim, eles já viram que isto é muito dinâmico e, à medida que a gente vai avançando, arranja mais perguntas e mais sarilhos e, portanto, é possível que isto evolua para o terceiro ciclo. Mas, para já, para já, estamos focados no primeiro e no segundo. Quer dizer que estão à procura de fazer um progresso, um avanço progressivo, começando pelo ciclo, onde se afigura, se calhar, mais fácil este tipo de articulações e, depois, avançando para um ciclo onde os professores já por si têm já mais que uma disciplina a seu cargo. Sim, sim, sim. Se calhar, não havendo, assim, nenhuma manifestação de interesse para apresentar questões pela parte da audiência, nós avançaríamos, então, para a parte de encerramento da sessão que já está mesmo, já está na 5 e 1 quarto. Realmente, tivemos hoje aqui duas apresentações extremamente interessantes que focaram muito o trabalho que os professores e quem está envolvido com professores neste tipo de projetos podem desenvolver. Verificaram realmente que são trabalhos extremamente dinâmicos que envolvem muita colaboração. Reparem aqui a equipa do Bibliolab é constituída por imensas pessoas com uma diversidade incrível de contextos, nós tivemos aqui a oportunidade de ver investigadores, professores, bibliotecários e outros representantes da comunidade como as câmaras municipais. Portanto, realmente é incrível terem conseguido mobilizar tantos atores no campo educativo e parece-me que a colaboração está muito no cerne do trabalho que desenvolveram. Antes também tivemos na primeira talk uma também essa noção de que a colaboração entre pessoas de áreas diferentes também a ciência, as artes futuros professores neste caso também se mostrou muito profícua portanto, realmente se calhar parece-me a mim que poderá ser uma das grandes lições que um dos grandes aspectos a tirar deste webinar. Eu se calhar agradeço a todos os oradores o tempo que tiveram de expender a preparar estas apontações pela sua partilha que fizeram das suas experiências que tenho a certeza que nos inspiram a todos e se calhar passava agora a palavra à Suzana Ambrosi que ainda tem algumas informações para nós. Obrigada a todos. Obrigada. Eu queria só apenas reforçar as palavras para a sua oportunidade nascer a segunda webinar que foi muito interessante e é também para nos dizer ingleses porque muito Eu acho que foi muito interessante, muito obrigado. Marguerite e eu, quando decidimos fazer esse webinar, com os diferentes discursos, nós tentamos compartilhar com todos nós diferentes perspectivas sobre educação. Eu acho que hoje, nós temos conseguido esse objetivo, diferentes perspectivas que nos permitem entender e entender nós mesmos e agora podemos trabalhar em STEAM Educación. Muito obrigada a todos. Nós temos encontro marcado dia 9 de junho, às 16 horas, 2 a 15 dias. A temática será o último webinar. A temática será a instituição STEAM. Espero vê-los a todos. Estão gostos de já todos convidados para nos voluntários para mais uma STEAM Talk. Muito obrigada. A continuação de bom dia. Obrigada, Andrea. Nice to meet you. Have a nice day. Thank you all. Equipa Bibliolab, parabéns mais uma vez. Excelente apresentação. Muito obrigada.